Estamos aqui na Biblioteca de Zimarvila para mais uma edição da gala que celebra o K-Pop. K-CAP, K-Pop é aqui. Estamos aqui com a Girl Sok. Exatamente. É a vossa primeira vez aqui nesta gala? Sim, nesta sim. Xiongion. Façamos de Coimbra. Vieram de Coimbra aqui só para a gala? Sim. Vim ver as atuações e vim apoiar também a minha irmã, que ela está nomeada por uns quantos prémios e então eu vim em casa e daram aquele apoio. Sem vida a melhorar imenso. Eu acho que o K-CAP trouxe muito isso. Antigamente, se calhar, as danças, eles esforçavam-se e era mais por diversão. Agora que existe um concurso, as pessoas voltam a esforçar cada vez mais. Exatamente. Dá-se a ver muitas pessoas a melhorar imenso. É fantástico. Sim. Estamos à esfera que ocorra tudo bem, que as performances sejam muito boas e que ganhamos alguma coisa este ano, já que no ano passado não conseguimos, mas de facto há uma grande melhoria desde o ano passado no nosso grupo. Tem alguma categoria que vocês estão concorrendo, vocês têm mais certeza, sim, essa vai rolar? Nós gostávamos muito da Best Improvement. Best Improvement. O que é que os faz voltar sempre aqui a esta gala? Eu acho que a diversidade do evento, ver as performances, ver os diversos prémios a ser atribuídos, ver o trabalho que os covers produziram durante o ano. Fazer amigos que gostam de K-Pop também, não é? Claro. Acabou de estar em um evento comunitário. Sim. A minha filha mais de nove era de funk de K-Pop. Tivemos o ano passado e a experiência foi muito positiva. Eu saí daqui, sim, de veramente impressionado, porque é uma positiva. Ou seja, as miúdas adoraram as danças, adoraram os prémios, gostaram da integração, provaram os chás. Eu, como adulto, saí daqui super positivo, super feliz, porque vi uma integração de todas as pessoas, de cores diferentes, de créditos diferentes, de aspectos diferentes. E isso, para mim, acho que foi aquilo que me marcou positivamente. Foi olhar para isto de uma maneira que todos têm o seu espaço, todos têm o seu lugar. E isso, como pai, para mim, foi o que me marcou. Luís tem uma coisa peculiar, porque é organizador e é participante. Luís, qual é o papel que vem primeiro? Acho que vem os dois. Acho que os dois mostraram um bocadinho que não tenham hierarquia. Como é que surgiu este? Eu, a Aka e a Kika, somos os organizadores, somos os principais. Nós temos uma conversa em conjunto, um messenger, e a Aka comprou um vestido de gala para usar numa festa de anos 50, anos 60, mas era uma festa temática. Mostraram-nos uma foto de vestido e disse-lhe um messenger, ah pá, tipo, tenho bem pena só poder usar este vestido uma vez. Depois ela disse, a brincadeira, devia haver uma gala de K-pop. Ela disse isto assim para o ar, e eu assim. Mas, por acaso, até uma boa ideia. Então, começámos a mandar vitais uns aos outros e pronto, chegámos aqui. Eu participei na primeira edição mesmo como grupo de K-pop. Faço parte da Zidane. Aulas de K-pop. Sim, junto da Penthouse, que é uma das patrocinadoras daqui do evento. E é um bocadinho isso. Nós fazíamos covers, mas acabávamos por nos tornar um grupo, e não propriamente só uma aula com uma professora. Qual é a dica para quem está entrando agora? O que você acha? Como é que nós devem começar? Porque muita gente, eu vejo, começa, acaba parando. Muitos participantes... Até que aqui lá estão, tem mais de um canal, uns com uns menos, outros com mais seguidores, participam de grupos diferentes. Pensarem sempre um bocadinho mais à frente. Se limitarem só, ok, eu gosto de K-pop, então eu vou apreciar o que o K-pop traz. Não, tentem também tornar o K-pop um bocado vosso. Nós devíamos aqui dar umas surpresasinhas aos vencedores. É aqui que a Penthouse & Space entra. Daí o patrocínio, que é dar a continuidade, não só a parte da formação de dança, e queremos ter as aulas de K-pop com pessoas que são formadas. Acho que é super importante ter os jovens em sítios com este, em tom seguros, em que conseguem fazer as coisas com muito mais qualidade, em terem mais aulas, conhecerem outras pessoas, mas não de uma maneira assim tão leiga. É um bocado mais para manter e fazer com que as próprias pessoas que estão agora a aprender a fazer covers, um dia querem investir e, porque não, fazer daquilo uma profissão. Hoje em dia tudo é possível. Espero que a malta assim goste e que tudo corre bem. Temos muitos fãs agora a olhar para nós, porque são das bandas mais antigas de Portugal e ainda não há tipo. É verdade. Sentem que em Portugal o K-pop está a chegar ao nível de outros países ou que ainda tem muito para andar, o que ainda falta para fazer? Honestamente, acho que tem muito caminho para produzirem. Mas também somos um país mais pequeno do que a maior parte dos países, então são mesmo muito K-pop. E portanto a comparação por vezes é um bocadinho injusta. Se nós temos bastante cultura e estamos cada vez em torno de mais disso, e este evento tem ajudado imenso na propagação dessa informação e do gosto. Vocês acham agora que o K-pop está a conseguir trazer maior abertura da cultura coreana para mais os ocidentais? É capaz de ser um bocadinho de uma parte, porque sempre quem ouve música coreana vai ter sempre tendência a procurar mais sobre a cultura, a procurar mais sobre o país e sobre a língua. E é provável que vá influenciando também. Mas é bom ter filmes como o Parasite a ganhar Oscars, que é para chamar ainda mais pessoas, chamar a atenção de mais gente. Temos realmente bastante talento em Portugal e é com grande paixão que o queremos divulgar todos os dias, não só nesta gala. Diga Diga Leia, bruxa da diga Leia, We are gotta get away, let's ya-o-o-o-o-o-o-o-o. Diga Diga Leia, Baby do you wanna dance? ooh-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Na 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 na, Diga Dingo